A história dos poetas é necessário contar. Aqui na TV Funesc, você pode acompanhar o De Repente na Rede está entrando no ar. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do programa De Repente na Rede. E é sempre bom enfatizar que nosso encontro acontece toda quarta-feira através da TV Funesc pelo seu canal no YouTube, sempre às 19 horas. Antes de começar a homenagem de hoje, eu quero agradecer os comentários da semana passada. Um abraço grande e obrigado pelo comentário do meu querido amigo José Adalberto Dantas. Lá em Pimenta Bueno, Rondônia. Agradecer ao seu José Roque, que disse que não perde um só programa e cobrou uma homenagem a Zé Viola. Seu José Roque, nós já fizemos a homenagem a Zé Viola. Foi no dia 21 de outubro do ano passado. Dá uma conferida lá. Agradecer o comentário e o verso de Emanuel Barros e também o comentário e o verso de José Emanuel dos Santos, lá de Juazeirinho, no Cariri Paraibano. Bem, o homenageado de hoje é da nova geração e é importante isso. Hoje são 40 programas. A gente completa hoje 40 programas e desses 40, já incluindo o de hoje, 4 homenageiam poetas da nova geração. Ou seja, a cada 10 programas, uma estrela da nova geração do Repente é homenageada. É importante demais. Eu entendo assim e a Funesc também. É importante divulgar e prestigiar as estrelas da nova geração do Repente. O homenageado de hoje é norte-riograndense. Nasceu em Natal, na capital, e com pouco tempo foi para o interior. Foi para a Serra de São Bento, onde reside até hoje. José Elânio Salustrino Moreira. Artisticamente, Elânio Moreira, que nasceu no dia 21 de fevereiro de 1991, ou seja, completou, há pouco tempo, 30 anos de vida. Filho de seu Francisco Salustrino Moreira e de Dona Severina dos Ramos Moreira. Tem 11 anos de profissão e já participou de mais de 100 festivais e venceu alguns. Tem como principal parceiro, não que seja uma dupla fechada, mas de 10 apresentações, 8, Elânio Moreira faz com seu parceiro, que virou irmão, Felipe Pereira. Se inspirou para iniciar na profissão somente em Ivanildo Vila Nova, Nonato Neto, Nonato Costa e, principalmente, em Raimundo Caetano. Ou seja, tem muito bom gosto Elânio Moreira. Elânio Moreira que disse, No meu tempo de criança trabalhei na terra dura, comendo feijão apenas com farinha e rapadura. Que pai não tinha dinheiro para comprar outra mistura? Salve Elânio Moreira que também disse, Depois que a chuva caiu, enfeitando o arrebol, As capoeiras que estavam cinzentas por leva-sol Estão da cor de um gramado de um campo de futebol. Salve Elânio Moreira. Elânio Moreira que disse, Quando o açude transborda, a água aumenta o volume, E o vento espalha o perfume da flor do feijão de corda. A babuja em nova engorda, o boi puxador de arado, Que a seca havia deixado da grossura de um palito, O campo fica bonito. Quando o sertão está molhado, salve Elânio Moreira. Elânio Moreira que é um verdadeiro guerreiro, Não por viver exclusivamente da cantoria. Já por si só, isso seria um fato muito relevante, Você viver exclusivamente do repente, da viola, Um país que não valoriza a cultura de verdade, como o Brasil. Mas quem é mais próximo, Quem entende bem de cantoria, Quem acompanha os festivais e as cantorias no pé da parede, Sabe que Elânio Moreira tem um problema renal. Ou seja, aguarda por um transplante. E mesmo assim, não esmorece. Mesmo assim, não deixa com que esse problema atrapalhe a sua vida. Não impede de jeito nenhum que ele continue lutando. É um verdadeiro guerreiro. É um exemplo. Não só para a geração dele, mas para todos. Um exemplo de vida. Além de tudo, tem um coração maior do que o Rio Grande do Norte, Maior do que o Nordeste inteiro. Sou fã e admirador de Elânio Moreira, Um orgulho do Rio Grande do Norte, Um patrimônio de Serra de São Bento. Elânio Moreira que também disse, Depois que a chuva pôs fim, No período do estil, As algarobas trocaram a folhagem do bachio, Como quem veste um casaco para se proteger do frio. Salve, Elânio Moreira. Antes da gente completar a homenagem Ao poeta do Rio Grande do Norte, Elânio Moreira, Quero lembrar que você pode e deve Deixar o seu comentário. Semana que vem a gente vai estar respondendo aqui, tá? Lembrando, toda quarta-feira, Às 19 horas, De repente na rede, pela TV Funesc, Através do seu canal do YouTube. Para encerrar a homenagem de hoje, A Elânio Moreira, No mote e sete sílabas, Eu nasci para ser matuto, Não tem quem faça eu mudar. Ele disse, Minha tolerância é zero, Com gente falsa e cruel, Que eu sou a cópia fiel do coronel do Gelo. Casa na rua, Eu não quero, Nem se alguém vier me dar, Que eu só gosto de morar no mato, Igual bicho bruto, Eu nasci para ser matuto, E não tem quem faça eu mudar. Salve, Elânio Moreira. E para encerrar o programa de hoje, Um verso de minha autoria, Para você refletir um pouquinho, tá? Meu coração de poeta, Não precisa de reparo, Mas o motor do juízo, Todos os dias preparo, Para suportar os problemas, Com os quais eu me deparo, Um beijo no coração, E até semana que vem.